Legal pessoal, seja bem-vinda ao Teologar. Hoje eu quero falar com vocês sobre os desigrejados, um movimento que cresce aqui na internet. Eu acho importante nós falarmos sobre isso. Chegou a hora de teologar. Muito bem pessoal, seja bem-vinda ao Teologar. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar também o sininho. Assim você recebe no teu celular ou no teu computador as notificações de quando sai um vídeo novo aqui no nosso canal. O tema desse vídeo é desigrejados. Um rótulo talvez um pouco forte para falar daquelas pessoas que não frequentam uma comunidade organizada. Existem dois tipos de desigrejados. Esses são aqueles que são afastados da igreja porque por algum motivo sofreram alguma perseguição, alguma fofoca, se decepcionaram tanto com a liderança quanto com os irmãos da igreja e acabaram se afastando da igreja. E existe também o movimento dos desigrejados. Que aí já existe uma apologética por trás disso. É um movimento que se levanta contra a instituição e que vai além. Que diz o seguinte, olha, você só será feliz se você abandonar a instituição da igreja e viver servindo a Deus na sua própria casa, livre de regras, de disciplina, de autoridades e de coisas assim. Então esses são o que às vezes pejorativamente eles são rotulados como desigrejados. Agora eu fiz uma postagem no Facebook e no Instagram sobre esse tema e eu achei a repercussão interessante e achei por bem gravar um vídeo aqui equilibrado para falar sobre esse assunto. Uma das coisas que eles alegam, os desigrejados alegam, é que está difícil de achar uma igreja bíblica e verdadeira. E nós temos que concordar com eles, esses que se afastaram da igreja porque não encontraram um lugar que prega a Bíblia de verdade e que realmente está difícil de você achar uma igreja que está livre de misticismos, de teologia da prosperidade. Então eu tenho que concordar com essas pessoas. Embora concorde que há uma certa dificuldade para você achar uma igreja bíblica, genuína, santa, que prega a salvação, a cruz e a graça do Senhor, eu também tenho certeza que existem pessoas muito fiéis a Deus que fazem a obra com muita singeleza, com muita simplicidade, que não estão interessados na teologia da prosperidade, mas que querem apenas pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E isso existe em todas as regiões, em todas as cidades. Eu tenho certeza que na cidade que você mora tem algum cristão genuíno que prega a palavra de Deus de verdade e você pode encontrar essa igreja também em nome de Jesus, tá? Eu quero falar sobre alguns argumentos e desfazer esses argumentos aqui com a minha opinião. Na minha postagem no Facebook, que deu essa repercussão toda, eu disse o quanto que eu amo a igreja, porque eu vejo muitos benefícios na igreja. Eu estou na igreja desde que eu nasci e eu sofri muitas coisas na igreja também. Você imagina assim, eu tenho só de pastorado 16 anos, agora esse ano eu comprei 16 anos de pastorado. Será que eu nunca sofri nenhuma decepção, nenhuma perseguição? Será que eu nunca fui vítima de fofoca ou do próprio sistema? Eu vou ler um trecho do meu livro aqui para você daqui a pouco. Então, eu também já sofri na pele isso, mas tudo isso não me fez largar a pregação do evangelho numa comunidade organizada, nem quando eu era ovelha, nem quando pastor. Então, alguns argumentos são até plausíveis, mas tem uma exegese no texto, né? Quer dizer, as pessoas usam argumentos bíblicos, mas para os seus próprios interesses. Sabe que a diferença de exegese para exegese é justamente essa. Exegese, você retira do texto o que ele realmente quer dizer. E exegese, você coloca no texto aquilo que você quer encontrar. Então, os desigrejados já colocam uma lente do desigrejado e quer ler o texto ali, dizendo assim, tá vendo? Jesus falou isso. Olha, por exemplo, aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha, é verdade isso. Jesus falou isso, porém, isso não isenta de Jesus constituir uma igreja e dizer assim, sobre a declaração que ele falou para Pedro. Pedro, quem você fala que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta tua afirmação é o que eu estabeleço a minha igreja. Ou seja, sobre uma regra de fé que estava ali. Então, uma comunidade organizada tem uma regra de fé. Alguns dizem assim, desses desigrejados, né? Jesus nunca deixou um sistema religioso. O sistema está corrompido. É de concordar também com os desigrejados sobre isso. O sistema, muitas vezes, está corrompido. Mas existem pessoas sérias fazendo a obra de Deus. Eu sempre dou um exemplo assim. Se você for ordenado um pastor, você será massa de manobra do sistema também? Ou você será honesto, uma pessoa que prega a palavra de Deus com toda a seriedade, focado na salvação, na graça, no amor fraternal? Ou você vai se corromper por causa do sistema? Então, assim como você é uma pessoa sincera, que se for ordenado pastor, não vai se corromper, assim também existem muitos pastores que não se corrompem. O problema dos desigrejados é a generalização. Ou seja, colocar todo mundo no mesmo saco. É a teologia de colocar todo mundo no mesmo saco. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que todo pastor é ladrão. Será que todo mundo que vai ser pastor é ladrão, rouba o dinheiro das ovelhas, quer roubar os fiéis, quer viver à custa dos pobres fiéis que estão na igreja? E não é bem assim. Há pessoas que estão fazendo a obra com muita seriedade. O problema é que muitos que se afastaram da igreja se machucaram. Eu recebi um texto assim, olha, eu sofri muito com a liderança da minha igreja. Você já sofreu sobre isso? Eu vou ler um trecho aqui do meu livro. Quem prefaciou o meu livro, aqui ó, Escravos das Heresias, tá? Quem prefaciou o meu livro foi a minha esposa, Vanessa. E no prefácio do livro que eu vou ler pra vocês, veja só o que ela fala e veja se eu já passei isso ou não. Você imagina, eu nasci na igreja. Há 16 anos que eu pastorei a igreja, embora um ano antes eu tenha me desviado um pouco dos caminhos do Senhor, e voltei pra igreja com força total, e estarei para sempre na igreja, porque eu amo a igreja e vejo muitos benefícios na igreja. Será que eu nunca me decepcionei? Uma irmã falou assim no Instagram, talvez você nunca passou isso na pele, por isso que você não sabe. Então eu vou ler aqui um trecho que a minha esposa escreveu no livro Escravos das Heresias, minha primeira obra sobre apologética, e eu quero ler pra vocês. Ela escreve assim, Mas no meio do caminho algo aconteceu. Nossos olhos se abriram e passamos a ver as coisas que sempre estiveram diante deles. Porém, não enxergávamos. A obra que estávamos realizando se corrompera diante de nós. As ministrações da palavra não falavam do sacrifício de Jesus na cruz, da sua volta. Não víamos singularidades como as igrejas de Atos. Não enxergávamos unidade, amor fraternal entre irmãos. Posso falar isso porque sofremos na pele a falta de amor. Veja, minha esposa fala que sofreu na pele a falta de amor. Pregando no altar, exercendo o chamado integralmente, apresentando ótimos frutos, a igreja crescia e nós estávamos com fome. Fome de honestidade, fome de verdade, fome de liderança honrada. Nos lembramos dos nossos sonhos, de como deveríamos servir a Deus. Nos arrependemos e voltamos à prática das primeiras obras. Hoje a vida é mais simples, sem anel de honra, sem cadeira no altar. Eu me sento com os meus irmãos, sem camarins e afins. Servimos ao Senhor em santidade, simplicidade e amor. Minha oração por você é, agora é a minha esposa falando com você que está assistindo esse vídeo. Minha oração por você é, caso esteja como nós estávamos, servindo apenas à instituição e cada vez mais longe de Cristo Jesus, que você volte e se arrependa. Jesus está te esperando no lugar onde Ele sempre esteve, na simplicidade, na casa de Zaqueu, na fonte falando com uma samaritana, no caminho empoeirado, indo ao encontro do cego Bartimeu, também no seu quarto, quando você se ajoelha para falar com Ele, quando você lê com afinco as sagradas escrituras. Veja, aqui está um relato nosso, escreva aqui o quanto eu fui escravo de algumas heresias. Embora esse livro corrobore com a teologia dos desigrejados, isso não me impediu de continuar acreditando que as pessoas podem mudar e que nem toda instituição é uma instituição corrompida. Hoje nós servimos a Deus com muita liberdade numa comunidade organizada. E eu faço um convite para você, procure uma igreja bíblica, uma igreja que você vai se alimentar, que você vai cantar louvores. Esses irmãos que dizem assim, não, mas eu congrego na minha casa. Será que congrega mesmo? Será que é verdade isso, irmãos? Que você congrega? Ah, a gente se reúne aqui entre amigos para falar da palavra. Será que se reúne mesmo? O irmão colocou assim, servir a Deus não é onde? Não há um lugar, realmente não há um lugar, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas o Senhor busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Mas independente disso, será que você que falou assim para mim, olha, eu congrego no churrasco? Quer dizer, você foi ver o jogo do Corinthians, aí você marcou um churrasco e disse que ali é a igreja, nós somos a igreja e ali é a igreja? E ali você se reúne? E sabe? Então, a igreja tem muitos benefícios, o pastoreio, a disciplina. A verdade, irmãos, é que muitos irmãos que são desigrejados têm problemas com autoridade, com regras, com disciplinas, com submissão a outros irmãos. A Bíblia é repleta de frases, uns com os outros. Como viver isso longe de uma comunidade organizada? Você diz que, não, mas o dízimo não é para a instituição, o dízimo é para a viúva, para o pobre, para o estrangeiro, para o órfão. Tá, você dá realmente o teu dízimo, a tua oferta para essas pessoas? Se você fala mal daqueles que arrecadam numa instituição organizada, você faz isso paralelamente? Se você faz, parabéns. Mas a verdade, irmãos, é que muitos não estão fazendo a igreja que sempre sonharam fora da instituição. Não, eu não preciso estar numa instituição para poder ser feliz, eu posso servir a Deus aqui na minha casa, mas você não está servindo a Deus na sua casa. Você não tem um mestre, alguém para te ensinar ali as escrituras, você está aprendendo sozinho, às vezes pela internet. E aqui o YouTube, às vezes, é tenebroso o que acontece aqui no YouTube. Não há pessoas equilibradas, perdão, há algumas pessoas equilibradas, outras não, aqui que estão prejudicando a sua teologia, a sua casa. Os seus filhos vão crescer aonde? Sabe? A igreja organizada, ela tem vários projetos sociais, inclusive. Eu quero mostrar um dia para vocês aqui no Teologar quantos projetos sociais que a nossa igreja realiza também. O evangelismo é organizado, o batismo, a ceia. Um irmão disse assim, ah, eu tomo a ceia quando estou comendo pizza com meus irmãos, com o churrasco. Será que você faz isso em nome do Senhor mesmo? Tudo bem, ali pode ser um momento de comunhão com os irmãos. Mas será que ali é em memória de Cristo quando o Senhor ensinou a partir o pão, tomar do cálice? Você faz isso com a tua casa, reúne os seus filhos, lê a palavra, parte o pão e diz assim, agora vamos comer em memória do Senhor como o Senhor nos ordenou para fazer? Então, quando há uma comunidade organizada, isso já tem facilidade para acontecer. Eu vou deixar um texto aqui para vocês, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vamos ler junto agora. Duas horas depois... Não era 26. Perdão, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim o texto, Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Se você pegar o escritor de Hebreus, que escreve aos Hebreus, como que os Hebreus congregavam? Como que a igreja primitiva congregava? Atos capítulo 2, versículo 46. Eles diariamente estavam no templo e comiam pão de casa em casa. Partiam pão de casa em casa. Se reuniam nas casas e também nos templos. Eu sei que igreja somos nós. Igreja não é um templo. Igreja não é uma instituição. Mas é a melhor forma de nós fazermos a igreja genuína que o Senhor nos deixou aqui na Terra. É fazer de uma forma organizada. Se você está com esse problema, eu recomendo para você procurar uma igreja bíblica. Que você saia a caça e peça recomendações, peça indicação. Vamos fazer o seguinte. Se você é aqui do teu lugar, seguidor, e a tua igreja é uma igreja saudável, uma igreja boa, coloca o endereço aqui embaixo, coloca o nome do seu pastor, marca ele, comenta aqui, diz assim, a minha igreja fica nesse bairro. Se você está procurando uma igreja nesse bairro aqui, pode vir nos visitar. Se a tua igreja está com problemas e você mesmo está fazendo uma reforma nela, está vendo que a liderança está complicada, então não precisa recomendar. Mas se você está em uma igreja saudável, que você é alimentado, então comenta aqui, coloca o endereço, quem sabe alguém que está perto de você vai conhecer aí a sua comunidade. Tá bom, irmãos? Eu espero ter ajudado você. Se você se machucou, se você está triste com alguém da igreja, perdoe, irmãos. Perdoe e volte a viver em comunidade. Esse é meu desejo. Tá bom? Deus abençoe você. Se inscreva no canal do YouTube, curta a nossa página do Facebook, siga a gente no Instagram, está tudo como Teologar Oficial e você é sempre muito bem-vindo aqui. Tá bom? Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.